O governo tem que servir para cuidar do povo, ele pede votos para a população. Mas o nosso governo hoje está vinculado ao grande capital na linha do Guedes, do liberalismo selvagem, os ricos, que são poucos, concentrando muito dinheiro na mão. Isso levará a uma divisão da sociedade brasileira, e paranaense por consequência, em duas classes sociais, a dos que não comem e a dos que não dormem. A dos que não comem porque são muitos, porque não tem o que comer. E a dos que não dormem, que são poucos, que acumulam dinheiro, que não dormem porque têm medo dos que não comem. Isso está errado. O governo do rato deu errado. O governo do Bolsonaro deu errado. Nós temos que definitivamente mudar esta questão e atender a população com identidade, amor, solidariedade e respeito, acima de tudo.